Está bom! Fala galerinha, esse é o primeiro vídeo de 2018 e eu vou falar sobre ou tentar desmistificar uma coisa que os Correios ou talvez a Receita Federal está aprontando com a gente já no começo do ano. E o que seria isso? Seria o novo requerimento de postagem de encomendas nos Correios. Ou, popularmente já dizendo, a declaração de conteúdo dos Correios, que agora é obrigatório. Então, toda vez que você for enviar alguma coisa, precisa de ter a declaração de conteúdo do que você está enviando. Se vai te ferrar, se vai te dar mais trabalho, com certeza vai dar mais trabalho. Porque você tem que preencher a mão, mesmo que você tenha um software, daqui a um tempo tenha um software para preencher através do computador, você vai ter que preencher e vai ter mais trabalho aí. Então, vamos começar com a parte que eu acho que vai ser mais fácil. Eu não sei como vai ser aí para cada um, o entendimento de cada um. Mas, para quem tem CNPJ, empresa, logista, vai ser obrigatório, obrigatório, hein galera? Não vão esquecer mais a partir daqui. Obrigatório que a nota fiscal do produto venha na parte externa da caixa de onde vai ser feito o envio do produto. E é lógico que na nota fiscal deve estar descrito o nome correto do produto, quantidade, peso e valor. Isso para a nota fiscal é obrigatório, a gente já sabe disso. O que vai ser obrigatório agora para os correios e determinado pela Receita Federal, é que a gente coloque a nota fiscal na parte externa da caixa. Mais ou menos assim, como está aqui. Você passa um durex e ele vai ficar à mostra na parte externa. Se isso vai facilitar o roubo de mercadorias, eu não sei. E só com o tempo a Receita Federal vai descobrir isso também e nós também. Então, se a gente vai se ferrar fazendo isso, só o tempo vai dizer. Agora vamos falar um pouco para quem não tem CNPJ, que na minha opinião e no meu caso, é a parte que deu mais dor de cabeça e que eu fiquei mais atrapalhado. Mas, indo aos correios logo ontem fazer uma entrega, eu tirei minhas dúvidas e estou aqui para compartilhar tudo o que eu descobri com vocês. Agora, para quem não possui loja, para quem não tem CNPJ, não é nenhum bicho de sete cabeças não. Está até que fácil, mas, como eu falei antes, vai dar um trabalhinho a mais. Mas eu vou ensinar vocês o passo a passo tudo aqui pela tela e isso vai ajudar bastante. É tudo bem simples, tanto para quem tem CNPJ e para quem não tem. Ou seja, pessoa física e jurídica. Mas a gente vai continuar aqui falando de pessoas físicas, que não possuem CNPJ, que não é loja e vendeu de alguma outra forma, que não foi gerado nota fiscal. Pode ser um produto usado, enfim. Bom, então fica bem simplesinho. Vocês vão aqui até o paizão de todos nós, o Google, e vão digitar lá. Apresentação de nota fiscal na postagem de encomenda. É bem simples. Nossa, eu fiquei muito idiota falando isso. Parece que eu estou com déficit de atenção, mas enfim. Digitou isso no Google, ele vai levar você direto para a página de pesquisa. E logo o primeiro link, que é dos Correios, te leva direto para a declaração de conteúdo para quem não tem CNPJ, para quem não tem loja, para quem não faz nota fiscal, galera. Chegando lá, nesse link, na página em questão, eu vou deixar tudo aparecendo aqui, você vai clicar no link azul. E no link azul, claro, para chamar a gente de tonto, vai estar escrito declaração de conteúdo. Você vai clicar lá, automaticamente ele vai fazer um download em conteúdo do Word. É só você abrir, preencher, imprimir. E aí é só você fazer assim, ó. Deixei aqui para vocês verem. Depois que ele imprimir, é só vocês imprimirem, colar na caixa e levar até os Correios. Então, deixa bem coladinho, bem protegido. Você vai precisar, sim, preencher novamente com o seu nome, CPF, endereço, CEP, Estado e Cidade. A mesma coisa para quem você vai enviar. Atualmente, não está sendo obrigatório colocar o CPF da pessoa que você vai fazer o envio. E nem o valor do produto. Mas é necessário colocar exatamente o que está sendo enviado. Se você vai enviar uma bola, duas bolas, se você vai... Duas bolas... Esquece isso. Se você vai enviar um bonequinho, um jogo de cartas, tem que estar descrito exatamente o que está dentro. Os Correios não aceitam mais se você não mandar com a declaração de conteúdo. Vai voltar para casa. E para tirar um pouquinho de dúvida da galera que também vende pelo Mercado Livre, não está nada assustador não, galera. Ao invés de sair duas folhas que a gente estava acostumado, uma é a etiqueta de envio do produto, e a outra é a PLP que você deixa nos Correios e preenche. E a terceira folha é a declaração de conteúdo já preenchido pelo Mercado Livre. Então, nessa declaração de conteúdo do Mercado Livre, ela já sai toda preenchida. Você praticamente não precisa fazer nada. É só imprimir e colar na caixa. Se você é um lojista com CNPJ, segue os mesmos critérios. Você vai ter a PLP, que é a folha com o código de barras, você vai ter a etiqueta que vai ser colada na caixa, e aí você vai colar a nota fiscal do produto na parte externa da caixa. Mesma coisa, não está nada difícil, não está nada complicado. Então fica bem fácil. Tanto faz se você está vendendo por Mercado Livre, ou se você está vendendo fora do Mercado Livre. Se você está enviando um produto usado, um produto novo, se você vendeu, se você não vendeu, se é só envio. Então não muda muita coisa. Para quem tem CNPJ, é obrigatório a nota fiscal na parte externa do produto. Se você não tem CNPJ, você vai colocar a declaração de conteúdo na parte externa do produto. E pelo Mercado Livre, a declaração de conteúdo já sai toda preenchida. Olha que mãe que o Mercado Livre está sendo. A não ser quando ele decide ferrar com a nossa vida. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Se a Receita Federal quer nos ferrar, ou os Correios querem nos ferrar, enfim, não dá para saber ainda. Eu achei interessante, porém, acrescenta bastante trabalho, principalmente para quem tem muita encomenda, tem muita entrega. E também, tira um pouco do nosso sigilo de mercadoria. Agora, todas as mercadorias têm que estar descrito na parte externa da caixa, exatamente o que você vai estar recebendo. Se for algum conteúdo erótico, algum conteúdo que você não quer que ninguém saiba, alguém vai saber. Porque chegando em casa, quem receber vai saber o que você está comprando. Outra coisa que eu achei muito desvantajosa, é que isso pode ocasionar um aumento do roubo. Mais mercadorias sendo roubadas. Por que isso vai facilitar? Porque qualquer pessoa que tenha acesso à sua caixa, ao seu conteúdo, ao seu produto, vai saber que antes de chegar em você, o que você comprou. Pode ser aí de um valor alto, um valor baixo, mas vai acabar sabendo. Se for eletrônico, então, vai ser pior ainda. E antes de chegar no final do vídeo, fazer aquela famosinha pedidagem, deixe o seu joinha, dá like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e nas redes sociais. E seja mais um inscrito desse canal maravilhoso. E pra terminar, eu não sei exatamente o que a Receita Federal está planejando com isso, mas o que eles estão nos informando no momento, que é pra inibir e evitar cada vez mais o envio de conteúdo ilícito. Mas se vocês tiverem qualquer coisa pra dizer, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em falar com todos vocês, em responder e a gente criar aí um bate-papo super saudável. Então chega de ficar encheando linguiça. É isso aí, galera. Falou, valeu e... Bye, bye!